Esta foi uma operação integrada entre o 25º Batalhão e 7º Batalhão. Equipes do Canil de Humarama e Rotan de Cruzeiro do Oeste realizaram uma apreensão de drogas naquele município. Os policiais receberam uma denúncia de que em uma residência no Jardim Cruzeiro estaria ocorrendo o tráfico de drogas. A polícia solicitou à justiça o mandado de busca e apreensão, o que foi cumprido pelos policiais. O Batalhão do Cruzeiro do Oeste solicitou o apoio do nosso Canil, foi prontamente atendido, a equipe do Canil deslocou até lá, a região, foi dado fiel cumprimento ao mandado, entrando numa residência, onde nessa residência foram encontradas algumas poções de drogas que a equipe do Canil conseguiu encontrar junto com o Semovente e Atila, que é treinado desde jovem aqui no batalhão e está em pronto emprego. Durante as buscas, o Semovente Atila apontou o local onde as drogas eram armazenadas. Foram apreendidas 26 pedras de crack embaladas em papel alumínio e prontas para comercialização, dois papelotes de cocaína embaladas em plástico e 40 reais em dinheiro. Um casal de 32 e 24 anos que moravam no imóvel recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Umarama com as drogas apreendidas. O apoio do cão farejador foi de fundamental importância nesta apreensão. O nosso treinamento aqui, o pessoal do Canil faz um treinamento constante e intenso para justamente facilitar a vida do policial. Facilitar e na verdade, grande parte das vezes, ir onde nós, seres humanos, não conseguimos chegar. Porque o animal tem um alto, além do alto treinamento dele, ele tem sentidos muito aguçados quando treinados para tal, para encontrar tanto droga, armas, munições. Então, isso facilita muito o nosso trabalho e consegue, como eu disse anteriormente, muitas vezes encontrar aquilo que a gente não encontraria. Agora, neste caso aí também, além do 25º Batalhão, o Canil aqui do Batalhão presta apoio aí quando solicitado em diversos órgãos em várias regiões da cidade. Sim, na verdade, qualquer órgão de polícia, de força de segurança que precise desse apoio, nós nunca nos negamos, o pessoal do Canil sempre está disponível a prestar esse apoio. Além dos 17 municípios que o Batalhão aqui atende, nós sempre que solicitado por qualquer outro órgão de segurança pública, a gente presta esse apoio e faz o melhor trabalho possível, porque essa é a nossa função. O importante para a gente é fazer um bom trabalho e prestar um bom serviço à sociedade. A gente é um bom trabalho e prestar um bom trabalho e prestar um bom trabalho e prestar um bom trabalho.